acordei com torcicolo e agora como sair dessa situação emergencial sozinho com auto massagem ou com ajuda amigos bom dia o canal da massagem portada educação traz pra vocês um tratamento emergencial para torcicolo amigos o vídeo a seguir não é para profissionais de terapia manual mas sim para a população em geral está em busca de alívio imediato para abrandar uma situação emergencial farei outros vídeos com o mesmo propósito ou seja somente tirar pessoas essa condição enquanto atendimento médico terapêutico não é possível vou falar da minha experiência quanto a um torcicolo espasmódico ou intermitente ou seja esse produzido por dormir de mau jeito de fazer um movimento brusco existe outros tipos de torcicolo mas eu vou falar aqui do mais comum sugestão é sempre procurar cuidados médicos em casos como esse eu estou relatando o que deu certo para mim numa situação em particular de torcicolo você acorda e não consegue se levantar está atrasado o trabalho entrevista não tem como ir a um atendimento médico imediatamente então escute essas dicas bom então para quem acordou com a famosa situação de não conseguir tirar a cabeça do travesseiro explica a seguir na situação de estar em casa sozinho primeiro nessa roubada estando sozinho em casa massageia ainda na cama deitado a área ou melhor quase com um carinho a área onde dói vá fazendo claro respeitando a agudez da sua dor ainda deitado pressões com os dedos ao longo do ombro da cervical e da região occipital está muito tranquilo você também pode fazer já que você está com essa postura de com a cabeça virada né e o queixo para baixo você vai ver que você tem um músculo aqui na frente se chama externo cleidomastóide que é um dos principais envolvidos alguns o principal você tenta fazer um pequeno uma massagem uma um alongamento zinho está bem suave que isso aqui vai estar duro demais está isso é somente para te ajudar a se levantar com menor dor e dificuldade da cama depois que a dor cedeu um pouquinho vire-se para o lado da cama na direção do lado que você vai levantar como está aparecendo no vídeo tá eu sei que é doloroso processo qualquer tentativa de se mover na cama você a gente acha que não mexe com a musculatura do pescoço mas mexe né você vai ficar de lado e tem que se levantar dessa forma tá lembrando que o torcicolo com todo o atendimento prestado só vai mesmo embora daqui uns três dias tá essa aqui é a pior das opções você está sozinho em casa né aí você depois de conseguir sentar de respirar né você tiver um secador em casa né você liga o mesmo e vai aproximando esse calor é sempre com muito cuidado para não se queimar tá porque ele vai esse calor ele vai proporcionar um bem estar também vai talvez se dá um pouquinho de mobilidade pequena mas vai te dar um pouco mais de mobilidade é no pescoço se puder tome um banho quente deixa a água cair bastante nesse local tá faça que eu vou fazer a seguir no vídeo você vai notar se você olhar no espelho você vai perceber que está com a cabeça virada para um lado e com queixo para baixo você vai apoiar sua mão na cabeça do lado em que essa está tombando como no vídeo tá e vai fazer uma resistência contra a cabeça com a sua mão essa resistência mínima mas constante e sem parar ou seja você vai empurrar com a cabeça em em direção à mão ea mão vai resistir isso tudo é muito suave tá conte até 40 mentalmente depois você vai diminuindo essa resistência até chegar a zero ou seja zero é nenhuma resistência faça o mesmo do outro lado feito isso claro é respeitando a sua dor nessa aumentar a sua dor você vai parar imediatamente não vai dar seguimento a esse tipo de tratamento né você vai ver que vai aumentar muito a amplitude de movimento ea dor vai diminuir o que que acontece aí gente eu não vou entrar muito em detalhes porque seriam muitas explicações eu posso fazer um próximo vídeo depois eu explico tá na realidade que eu tô usando aí é uma técnica chamada próprio setor neuromuscular facilitation a pnf tá que trabalha com os músculos antagonistas né isso aqui não interessa pra você agora você só vai sentir o efeito tá parece mágica mas é pura mecânica se você toma algum tipo de relaxante muscular analgésico sentir seguro para fazer isso no meu caso eu fiz mas não estou induzindo ninguém a fazer o mesmo sem aconselhamento médico tá fica a seu critério tomar como disse isso é somente um atendimento emergencial sem qualquer intuito de tratamento mas sim de tirar da crise imediata para dar seguimento à sua rotina diária passe um creme de massagem que você tiver em casa tá gelol ou similares né que vai dar um alívio também né você também pode usar se você tiver em casa um óleo essencial de bétula doce a caso você tem esse óleo essencial desde que você não tenha pressão alta da gente é depois de alguns dias você fez isso não melhorou procure atendimento médico é o próximo vídeo é agora na situação de ter alguém em casa com você essa sendo ainda a melhor opção né já que você estará limitado para fazer movimentos chame a pessoa que está em casa para lhe ajudar né geralmente acorda né já no desespero né muita gente acorda gritando com essas dores peça ao seu amigo que pegue o secador de cabelo e nesse meio tempo vá fazendo a massagem é suave no pescoço você mesmo tá já com o secador de cabelo em mãos né o seu amigo segurando né peça pra pessoa que está com você que liga o mesmo e vá se aproximando esse secador da região do torcicolo né claro dando feedback para esse é seu amigo você está muito quente está muito longe né pra ele te ajudar né caso você tome algum analgésico é relaxante muscular como eu disse anteriormente no outro caso use o mesmo tá se você achar necessário por conta e risco já que o ideal é que você vá o médico antes é no meu caso foi né e me ajudou muito a sair da cama não é para tirar o a conseguir levantar da cama com mais conforto após 10 minutos de tomado esse relaxante muscular peça a alguém essa pessoa que estiver com você tá para te auxiliar a levantar da da cama como foi você vai fazer isso você vai pedir a ele que ele coloque a mão dele embaixo do seu travesseiro você vai virar de lado tá que a posição correta para você levantar uma cama tá colocando tentando colocar as pernas para fora e ao mesmo tempo que você for tentando se levantar da cama como está aparecendo no vídeo o seu amigo amiga vai levantando a sua cabeça junto justamente para tentar isolar essa musculatura do pescoço de fazer qualquer ação comigo deu muito certo aqui em casa tá você conseguiu sentar a tome aquele banho quente que eu falo na outra situação né após o banho passa um creme de massagem gelol faça uma pequena massagem ou peça a pessoa para fazer uma pequena massagem você muito suave tá ou então use o óleo essencial de bétula doce tá lembrando que pessoas com pressão alta não podem usar esse óleo tá faça novamente os procedimentos de pnf que eu explico lá em cima né o próprio setor a neuromuscular facilitation tá e se esse quadro não melhorar dentro de alguns dias procure atendimento médico tá bom gente muito obrigado quem pudesse se inscrever no canal ficou muito grato é vou tentar agora começar a colocar alguns vídeos é assim emergenciais de situações emergenciais tá bom gente muito obrigado é excelente semana a todos